Fala aí pessoal, aqui é o Marcelo Osalves, o Celos 360 da Live, o Celos Osalves da PSN e bem-vindos a mais uma gameplay rápida aqui do canal. E hoje a gente vai jogar Injustice 2, o modo versus, ao qual eu vou enfrentar o meu primo Esqueletos Caídos. Vai ser o seguinte, as gameplays de Injustice, na parte do versus eu vou fazer uma série. Cada vídeo vai conter duas lutas, eu contra o meu primo, até chegar no final. A gente gravou várias lutas e eu vou dividindo assim. Dessa forma o vídeo fica rápido e fica engraçado, não fica tão cansativo. Porque eu acho que vai ficar melhor, uma fórmula melhor para jogos de luta. Pessoal, eu também queria dar um recado, eu vou começar uma série de gameplays de Tomb Raider de 2013, do reboot. Para muita gente acompanhar agora, relembrar, para quem não tem a oportunidade de jogar os jogos. Porque o filme vai estrear agora no mês que vem. E eu também pretendo fazer um vídeo explicando o resumão de Tomb Raider e o que é a Lara Croft desse reboot. Para a galera que está perdida, que eu estou vendo muita gente perdida aí. Eu vou fazer um vídeo separado para explicar isso melhor. Então, sem mais delongas, vamos conferir a gameplay de Injustice 2. Quem será que ganha nesta partida? Então, pessoal, estamos aqui com o Paulo Ricardo. Esqueletos Caídos. E nós vamos jogar o Versus do Injustice. Então, vamos ver aqui como é que... Pode que eu leja o seu personagem, qual é o cara? Por que eu estou com o Player 2? Sei lá. Porque normalmente eu acho que joga melhor. Se o Player 1... Então, pessoal, acabamos a gameplay aqui. Vai começar com o que? Eu vou esperar você escolher. Adão Negro. Adão Negro? Vou com Besouro. Besouro Azul. Ah, eu tenho que escolher também? Tá bom. Não entendi por quem você... Guerreiros se aproximam da cidade gorila. Você não escolheu, não? Não escolheu o quê? Arena não? Só eu que escolho. Sim, Paulo Ricardo. Você está com o Player 1, não entendi por o quê. Ah, tá. Ainda me acha um cara inocente? Você teve sorte, rapaz. Então vou ter sorte duas vezes. Começou. Totalmente de... Desacostumado. A TV influencia. Ah, vai ficar um soquinho? Que soquinho. Caralho, que raiva. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Por que você fez isso mesmo? Você fez isso mesmo? Não! Você precisa do saber de ser útil. Errou! Vai, rapaz! Puta merda! Merda! É só ativar! Vai de garra! Ah! Como eu disse. Era jogador no replay 1. Descubro azul venceu. Só por que eu disse isso, você vai pegar o Horker do dele. A gente quer apostar? Vamos jogar que eu esqueci como é que se joga essa bosta. Coringa. Porra, que isso? Guerra! Vamos no céu. O que é que? A gente tá usando poringuinha americana, vamos pro céu. É uma palhaçada só. Você não é nada pra mim. E olha só, eu ainda tô inteira. Não por muito tempo, querido. Começou. Vamos. E o que é isso, gente? Como é que eu estou? Merda. Puta merda. Ah, não era pra ter pedra. Olha o pé de cabra. Olha o sapinho. Vai falar de tipo especial. Ok. Ih, ferrou. As vozes não estão impressionadas. As vozes não estão impressionadas. O que é isso, gente? Oh, caralho. O que é isso, gente? Oh, caralho. Pera! Por que que ela foi? Não! Merda. O que é isso? Eu não tô treinando, tá? Não, eu não sei. Eu não tenho jogo. Ele fica com o jogo direto. Joguei da última vez com você. Aham. 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 É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da gameplay de Injustice. Se inscreve no canal pra poder ficar de olho que vai vir mais gameplays de Injustice. Vai ter mais duas lutas. Eu contra o meu primo. Será que vai desempatar a próxima daí? Se você quiser saber se vai desempatar, já se inscreve aí no canal e deixa aquele like pra poder ajudar esse vídeo que tá motivando a gente a trazer mais vídeos e mais conteúdos aqui pro canal. Se você gostou e você quer ajudar de alguma forma, é assim que você pode começar ajudando. Deixando o like, porque isso ajuda muito o canal. Tão tempos difíceis no YouTube e nós que somos canais pequenos, estamos com uma dificuldade enorme pra ter nosso conteúdo exibido aqui no canal e fazer o canal crescer. A gente capricha, a gente se esforça e se dedica ao vídeo e assim, é difícil. Então, se você quer ajudar, deixa o like mesmo, porque já é um começo pra gente. Cara, você não tem noção de como isso motiva a gente a melhorar e trazer conteúdo novo pro canal. Valeu e até a próxima!